Olha o nosso sofá na caixa de tudo A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Que tem a chave do seu coração original Que tem a chave do seu coração original Na caixa de tudo Na casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembrar Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Quem tá em casa canta comigo, vem Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Naquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Fica quente hein Fica quente hein Pensamento começa ali, mas no fim da noite ele vai te buscando Te canto em tudo que aparece pela frente Te vejo um bicho, dois, bicho e gente Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada Parece com a sua Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faz esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Pra que dizer se eu te amo Se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo é pequeno diante Porque sinto por você Se não me quer apaga a luz Me peço atrás de você Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faz esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Pra que dizer se eu te amo Se você sabe Se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo é pequeno diante Porque sinto por você Se não me quer apaga a luz Me peço atrás de você Você não tá falando sério Eu não quero acreditar O que estou escutando Será que é um pesadelo Me belizca se eu estou sonhando Tá rolando interferência E não dá pra entender O sinal está falhando Me diz aonde está você Eu vou sair daqui voando Ligou a sobração pra dizer Que a nossa história acabou O amor era um bônus Que tinha no seu coração Terminou, terminou O crédito acabou Não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou Não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Passou um trote pro meu coração Você não tá falando sério Eu não quero acreditar Do que estou escutando Do que estou escutando Será que é um pesadelo Me belizca se eu estou sonhando Tá rolando interferência E não dá pra entender O sinal está falhando Me diz aonde está você Eu vou sair daqui voando Me vou a sobração Só pra dizer Que a nossa história acabou O amor era um bônus Que eu tinha no seu coração Terminou, terminou O crédito acabou Não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou Não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Passou um trote pro meu coração O crédito acabou Não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou O crédito acabou Não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Passou um trote pro meu coração Pro meu coração Meu coração Meu coração Eu vou fazer questão de cantar pra vocês agora Ela ligou Ela ligou Ela ligou Ela ligou Ela ligou Ela ligou Desfassou Desde que ligou Errado A do sentir Pelo bom Na sua voz Tava arrependida E eu aqui largado Brigamos Brigamos por vambagens Ela chutou Ela chutou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar Calma amor Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou o seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De viver Ela ligou Ela ligou Ela ligou Desfassou Fez que ligou Errado A do sentir Pelo bom Da sua voz Tava arrependida E eu aqui largado Brigamos Por vambagens Ela chutou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar Calma amor Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou o seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De viver Jura a mim Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou o seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De viver Jura a mim Que morre de vontade De viver Jura a mim Que morre de vontade Não é nenhuma novidade Não é nenhuma novidade Te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha Que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance De construir um lar Diz aí Como é que é Comemorar O dia 13 de junho Tirar uma foto E não poder postar Sonhar E não poder Submuntar Me leve a mal Não vá se estressar Mas eu tenho O que te perguntar E aí Bem Você tá gostando De ser a outra E aí Bem Tava achando Que me fez Trouxa Trocou o certo Delo duvidoso Era princesa Agora é o pouco Está sendo feita De palhaça Que vidinha Mais sem graça Oh Trem doido Olha Pra refrescar Sua memória Eu vou te dar Uma dose De lembrança Não é nenhuma novidade Te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha Que você vai terminar O não saber amar Perdeu a chance De construir um lar Diz aí Como é que é Comemorar No dia 13 de junho Tirar uma foto E não poder postar Sonhar E não poder subir Não dá Me leve a mal Não vá se pensar Mas eu tenho Que te perguntar E aí Bem Você tá gostando De ser a outra E aí Bem Tava achando Tava achando Que me fez Se trouxa Trocou o certo Pelo duvidoso Era princesa Agora é o povo Está sendo feita De palhaça Que me tinha mais Sem graça Ela quer voltar Me fingiu perdão Mas eu só aceito Sobre a minha condição Se descontar em mim Sua frustração Não é justo Eu pagar Por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei E a outra nem emprestou Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito Sobre a minha condição Sem descontar em mim Sua frustração Não é justo Eu pagar Por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem emprestou Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, pô, pô Para que tá doendo Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, pô, pô Assim você acaba me Pô, pô, pô Assim você acaba me Perdendo Olho no espelho E vejo meu olhar Ficam a esperança De te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho da janela E vejo ao voar Brilho das estrelas Vento a soprar E Deus me diga, por favor Como posso a encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar No banco da praça Estava a pensar Vem uma esperança Que eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Você encadei comigo, vem Doce como o mel da flor Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar No banco da praça Estava a pensar Vem uma esperança Eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Vem Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar A gente já não sai pelos motéis à noite Pra fazer amor Já não durmo agarrado Já não durmo agarrado ao teu corpo Já não sinto o teu calor Ainda tomo um beijo Só que agora sozinho Acompanhado pela dor Me pergunto se o destino foi justo comigo Por que nos separou Condenado pela dor Condenado sem direito A despesas Sou réu Acompanhado pela dor É pena máxima Pena máxima foi dada ao meu coração Pagoado eu estou É pena de morte Pro meu coração Fui condenado a pagar o preço A sentença foi dada Eu pelas madrugadas Tento fugir, mas não esqueço É pena de morte Não tem solução Por que não volta pra me dar carinho Dá uma seguradinha, dá uma seguradinha, por favor Seu jeitinho bem faceiro Te fez se tornar o que é Às vezes é uma menina Mas pode ser minha mulher Como louco faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo seu Me matando de desejos Você é um presente de Deus Morando na minha cabeça És dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Leribi, leribi Leribi, leribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Leribi, leribi Leribi, leribi Você é dona do meu corpo Você é dona do meu corpo Você é dona de mim 24 horas por dia Esperando só pra te ver E nem por um instante E nem por um instante Paro de querer você Se algum dia você chorar Não se preocupe Eu vou estar gentil de ti Para te pegar no colo Te dar um beijo Te dar um beijo E te fazer sorrir Sorrir Morando na minha cabeça És dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção E casa comigo Vem, vem Leribi, leribi Leribi, leribi Leribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Leribi, leribi Leribi, leribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Em vez de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra te conhecer Foi só você chegar Pra me convencer Estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Só você pode me dar Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o origem do meu coração Daria muitas voltas Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra te conhecer Foi só você chegar Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Abraço pra você também Viu nego Essa é doida de mais a conta Foram tantas indiretas Porque eu quis Mas todos abraços Mas todos abraços Que eu ganhei Ganhei De alguma forma Pra sempre Guardei Guardei Que eu ganhei Guardei De alguma forma Que eu ganhei Que eu ganhei Que eu ganhei De alguma forma De alguma forma Pra sempre Guardei Que eu ganhei Eu perdi Eu perdi De ser De ser feliz Feliz Eu perdi Eu perdi Você Não foi Não foi Porque eu quis Mas todos abraços Que eu ganhei Eu perdi De alguma forma Que eu ganhei Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Vida 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 triste Abandonada Tô tentando Te esquecer Mas é difícil Pois alguém Da casa ao lado Vive com o rádio ligado E isso faz lembrar você Todas as canções Falam de amor E de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado O rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais Um dia sem te ver Tá faltando tudo Só por fazer Viva aquele amor que diz Na letra da canção Faz-me parar a dor De machucar Meu coração Acho que eu preciso Novamente Te encontrar Como diz a música O rádio vai tocar Que você sem mim também Está na solidão Acho que é melhor Te procurar Eu já não tenho aqui Todas as canções falam de amor e prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado, o rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Fazem mar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Quando alguém resolve, ele morre E esse alguém é quem a gente ama E certeza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espinhos E chora E chora De saudade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Eu grito te pedindo pra ficar Repensar Repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder Te mudar Um grande amor não pode acabar assim Quando alguém resolve Ele ir embora E esse alguém é quem A gente ama E certeza vai mostrando O caminho E o chão de flores vai virando espinhos E chora E chora E chora E chora De saudade De saudade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar Repensar De deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder Te mudar Um grande amor não pode acabar assim Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar Repensar De deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder De mudar Um grande amor não pode acabar assim Mais um fim de semana Os pares lotados Eu tentando ligar Meus amigos ligando Eu aqui te esperando E você onde está Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo sua boca Mas não posso Te beijar O seu rosto O teu olhar fixamente Me vigia YouTube De uma fotografia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei Mudei meu corte de cabelo 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 Uma loucosa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Oh, trem doído! Não fala mais nada pra me machucar Pelo amor de Deus, para por aí Aquela mensagem que eu vi no seu celular Disse tudo pra mim Abriu no meu peito uma ferida Fez meu mundo acabar Fiquei sem chão Vi meus sonhos ter um fim Você deixou minha vida tão sem graça Eu quase me afoguei em tantas dores Bebi, caí, chorei pelas calçadas Não vejo mais beleza nem nas flores Eu tô rivando meu coração Paguei tão caro a sua traição Apostei minha felicidade numa paixão bandida Segue seu rumo, não tem nada não Você vai ganhar um troféu na ingratidão Como um prêmio pra sua maldade Vai ter solidão Você deixou minha vida tão sem graça Eu quase me afoguei em tantas dores Bebi, caí, chorei pelas calçadas Não vejo mais beleza nem nas flores Eu tô rivando meu coração Eu tô rivando meu coração Paguei tão caro a sua traição Apostei minha felicidade numa paixão bandida Segue seu rumo, não tem nada não Você vai ganhar um troféu na ingratidão Como um prêmio pra sua maldade Vai ter solidão Eu tô rivando meu coração Eu tô rivando meu coração Paguei tão caro a sua traição Apostei minha felicidade numa paixão bandida Segue seu rumo, não tem nada não Você vai ganhar um troféu na ingratidão Como um prêmio pra sua maldade Ele vai ter solidão Ela me deixou Tô desesperado No dia que ela voltar É boa, boa Fora eu e cá Um de lá e outro de cá É miau miau É boa, boa A gente só para no dia que ela voltar Ela me deixou, tô desesperado Levou os meninos, a televisão ficou eu e o gato Tô aqui na sala, o meu velho amigo Ele não tá me vendo, mas tem sentimento e sofre comigo Todo dia que é isso É miau miau, é buá buá Chora eu e o gato de lá, outro de cá É miau miau, é buá buá A gente só para no dia que ela voltar É miau miau, é buá buá Chora eu e o gato de lá, outro de cá É miau miau, é buá buá A gente só para no dia que ela voltar A gente só para no dia que ela voltar O dia que ela voltar Sei que mal é seu aniversário, mas eu trouxe um presentinho que cê vai amar Ah, não é Louis Vuitton E nem do antiga panavio Soube que cê anda tão carente Que no seu fim de tempo a luz da gente Já vi que não aprendeu a diferença Entre passado e presente Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceita que ex, é ex, não é vigia Cuidado é sete vidas dele, esquece a minha Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceita que ex, é ex, não é vigia Cuidado é sete vidas dele, esquece a minha Sei que mal é seu aniversário, mas eu trouxe um presentinho que cê vai amar Ah, não é Louis Vuitton E nem do antiga panavio Soube que cê anda tão carente Que no seu fim de tempo a luz da gente Já vi que não aprendeu a diferença Entre passado e presente Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceita que ex, é ex, não é vigia Quer saber com quem eu beijo, quem eu bebo Com quem eu faço amor Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceita que ex, é ex, não é vigia Cuidado é sete vidas dele, esquece a minha Eu tô te dando um gatinho Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceita que ex, é ex, não é vigia Quer saber com quem eu bebo, quem eu beijo Com quem eu faço amor Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceita que ex, é ex, não é vigia Cuidado é sete vidas dele, esquece a minha Tome aí, distraída A ti Es, é ex, não é vigia Es, não é vigia Es, não é vigia Sei que o povo comece A nossa separação É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Doar Doar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz e faz Bilu, bilu, bilu Quando estou em seu abraço Quando estou em seu abraço Tu me acorda o rei de sangue azul Cole agora a sua boca e me faz Bilu, bilu, bilu Sem você não chega A lugar nenhum Bilu, bilu, bilu E dê mais uma chance Nosso amor não é comum Bilu, bilu, bilu Vou te levar a sério Eu prometo não ser mais um Bilu, bilu, bilu Bilu, bilu É fato Doar Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Doar No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Cola em meu nariz e faz Quando estou em seu abraço Bilu, bilu, bilu A cor do rei de sangue azul Em mim faz Bilu, bilu, bilu Se você não chegou A lugar nenhum Bilu, bilu, bilu Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Bilu, bilu, bilu Vou te levar a sério Eu prometo não ser mais um Bilu, bilu, bilu 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 Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo Alegria me tomou Não parei mais Não parei mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor Foi contra mim Rasgou Seu número O único contato Lembranças Que ficou Seu nome Um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí sem pagar A conta E mais uma vez O destino nos apronta Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Fiquei feliz Fiquei feliz Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo Alegria me tomou Não parei mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou seu número O único contato Lembranças que ficou Seu nome e o recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Que seja um breve vendaval Que o amor vença no final Rasgou seu número O único contato Lembranças que ficou Seu nome e o recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez O destino Rasgou seu número O único contato O único contato Lembranças que ficou Seu nome e o recado Me desesperei Saí sem pagar a conta Seu nome e o recado E mais uma vez O destino Nos apronta Minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado Tá me ameaçando Disse que vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Já tá perigosa Porque você me beija Em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso Não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Nada de romance proibido Não é que esse cara Agora pra ficar comigo Eu deixo ela Pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor Da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora Que você tá decidida Se entregando de uma vez Dessa paixão Pra ser feliz Meu bem Não tenho a saída Minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Se um namorado Tá me ameaçando Disse que vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Já tá perigosa Porque você me beija Em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem querer Nem pensar em nada O nosso caso Não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Larga esse cara Agora pra ficar comigo Eu deixo ela Pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor Da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora Quem você tá decidida Se entregando de uma vez Dessa paixão Pra ser feliz Meu bem Não tenho a saída É tudo ou nada É tudo ou nada É tudo ou nada É tudo ou nada Me mostra agora Que você tá decidida Falou chato Um abraço, irmão Boa saída Obrigado, Dan Obrigado, chato Um abraço, irmão Quando saio pra o trabalho Quase sempre é madrugada O sereno molho chão Tô sozinho nessa estrada Deixa os meus filhos dormindo A minha mulher me abraça Veja a Deus que me acompanhe Peço ao meu anjo da guarda Sou taxista, amigo meu Sou taxista No meu volante Eu vou com Deus Já estou na pista Sou taxista, amigo meu Sou taxista No meu volante No meu volante Eu vou com Deus Já estou na pista Quando saio pra o trabalho Guardo sempre a madrugada O sereno O sereno molho chão Tô sozinho nessa estrada Deixa os meus filhos Deixa os meus filhos dormindo A minha mulher me abraça Pede a Deus que me acompanhe Peço ao meu anjo da guarda Sou taxista, amigo meu Sou taxista No meu volante Eu vou com Deus Já estou na pista Sou taxista, amigo meu Sou taxista No meu volante Eu vou com Deus Já estou na pista Sou taxista, amigo meu Sou taxista No meu volante Eu vou com Deus Já estou na pista Sou taxista, amigo meu Sou taxista No meu volante No meu volante Eu vou com Deus Já estou na pista Enrique, Bilu Obrigado, Henrique Obrigado pelo carinho Henrique, também está assistindo a gente Henrique Obrigado, Betinho Estou indo embora A mala já está lá fora Zezinho Um abraço Vou te deixar Por favor, não implora Porque o homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você que destruiu A minha vida Você que machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou No peco Sem saída Estou indo embora Agora Por favor, não implora Porque o homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque o homem não chora Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você que destruiu A minha vida Você que machucou Você que machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou no peco Sem saída Estou indo embora Estou indo embora Por favor, não implora Por favor, não implora Porque o homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque o homem não chora Porque o homem não chora Sinto o teu perfume no ar No lençom do meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mas belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca Ficar sem você Machuca Som a decisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais paz Do seu coração Tô com saudade De você Aqui comigo Viver distante De você É um castigo A minha vida Sem você É tão estranha O coração De todo mundo Bate Só o meu apanho Aquele amor tão bonito Mais belo do sentimento Mais belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca Ficar sem você Machuca Machuca Sua indecisão Machuca Sua indecisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazemos parte Do seu coração Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade De você Aqui comigo Tô com saudade Viver distante Viver distante Viver distante Viver distante É um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim, mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tinha feito a escolha certa Já que você disse que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Na sua indiferença também já cansei Segue seu caminho, vai me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Só espero que você me deixe em paz Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tinha feito a escolha certa Já que você disse que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Na sua indiferença também já cansei Segue sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Tomara que você tinha feito a escolha certa Meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Tomara que ele nunca faça o que você me fez Também já cansei Segue sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe Eu falhei Eu sei Eu jurei Eu jurei Eu jurei Eu jurei Eu jurei Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe Mas me perdoe Eu falhei Eu jurei Eu jurei Amor Você errou Eu jurei 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 Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Opre! É, vem um abraço até da tia do isopor Um ambulante que passava comentou Quando o homem chora assim feito neném Ele tá na Davim O ônibus chegou na hora certa Trouxe todo mundo menos ela É fogo Virei piada no meio do povo Chorei de novo Meu coração aqui nesse sufoco Fiquei sozinho antes do meio do povo Marquei com ela, ela me intercou Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transmonto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me intercou Mais uma noite sem amor gostou É, vem um abraço até da tia do isopor Um ambulante que passava comentou Quando o homem chora assim feito neném Ele tá na Davim O ônibus chegou na hora certa Trouxe todo mundo menos ela É fogo Virei piada no meio do povo Virei piada no meio do povo Marquei com ela, ela me intercou Chorei com ela, ela me intercou Chorei de novo Chorei de novo Aqui nesse transmonto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me intercou Chorei de novo Aqui nesse transmonto Aqui nesse transmonto Tá no fundo do poço Ela me deu o bolo Mais uma noite sem amor gostoso Pode soltar agora, Ed Uma pizza Uma praia certa A gente se amando livre e surto Distantes de olhares A nos vigiar Eu, você e ninguém mais Uma praia certa Um barco e uma vela só em mar Um final de semana a se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração De presente lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Uma praia certa Uma praia certa A gente se amando livre e surto Distantes de olhares A nos vigiar Eu, você e ninguém mais Uma praia certa Um barco e uma vela só em mar Um final de semana a se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração De presente lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh όbrares à fã Alvestre, meu grande amigo Alô Nilson, borde hoje Eu sei que não é fácil esquecer alguém Que a gente ama, mas também não vale a pena Viver com a vida atrás, de que não nos dá valor Eu sei que a gente não anda Quando a gente tá apaixonado, só a gente tem razão Chora não, bebê, chora não, bebê Esse cara não te ama, só te faz sofrer Chora não, bebê, chora não, bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Olha o meu parceiro, o cabeção Galendo Pará Abraço, garoto Eu sei que não é fácil esquecer alguém Que a gente ama, mas também não vale a pena Viver com a vida atrás, de que não nos dá valor Eu sei que a gente não anda no coração Quando a gente tá apaixonado, só a gente tem razão Chora não, bebê, chora não, bebê Esse cara não te ama, ele só te... Meu amigo Netão Meu amigo Netão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não, bebê É paixão demais! Beijo minha boca, eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Eu sou eu, pai Sou eu, sou defensor e vou te proteger Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu sou o que aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Veja minha boca Eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa seu marido Me procurar Eu já sei o que dizer Pega as suas coisas Perdeu Perdeu Pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha Perdeu Mulher não nasceu pra sofrer O que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Perdeu Pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha Perdeu Pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Não peça pra vida O que a vida não pode te dar Não peça pra onda O que é lá do fundo do mar Não deixe que a vida apague Minhas margens do seu olhar Que enche, enche, lave da boca O gosto de amar Não colo o envelope Se a carta ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçadoras Seríamos demais Não posso te obrigar Nem te prender Vou me esperar ao amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não cobre tanto a dor da solidão Nem vim culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar Pra não chorar Um dia Não colo o envelope Se a carta ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçadoras Seríamos vais Não posso te obrigar Nem te prender Vou me esperar ao amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não cobre a sua dor da solidão Nem vim culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Não posso te obrigar Nem te prender Vou me esperar ao amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não cobre tanto a dor da solidão Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar Pra não chorar Um dia Pra não chorar Um dia Você vai ficar em mim Pode ter Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando seu nome Gritando seu nome Eu só sei te amar Sinto a falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Faz o coração doer Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando seu nome Eu só sei te amar Sinto a falta de você Quando some A dor me consome A dor me consome A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando seu nome Eu só sei te amar Sinto a falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Vou desfazer das lembranças Que o tempo me deu cicatriz Agora é bola pra frente O que eu quero É ser mais feliz Seus quadros Suas fotos O urso Embalado Estou dando E o que tiver No guarda-roupa Estou doando Separei umas peças Pro brechão Só quero que o destino Sobre mim Tenha mais dor E não arrependimento Da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Que o novo sentimento A minha área E vi você partir Pode Pode Minha amiga Dilso De Feira de Santana Obrigado pelo prestígio Obrigado pelo carinho Viu rapaz Vamos João Aí com sua família toda Assistindo aí Abraça Desse Das lembranças Que o tempo Agora é bola pra frente O que eu quero É ser mais feliz Seus quadros Suas fotos O urso Embalado Estou dando E o que tiver No guarda-roupa Estou doando Separei umas peças Pro brechão Só quero que o destino Sobre mim Tenha mais dor E não arrependimento Da minha parte Sei que não vou mais Sentir saudade Que o novo sentimento Envade Casa comigo Casa comigo Eu desapeguei Eu tô ouvindo daqui Gente Te dei carona Até a rodoviar E vi você partir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona Até a rodoviar E vi você partir Pode ir Pode ir Pode ir A casa onde a gente morou Você já mudou Você já mudou tudo Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Seu ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Fernando Carvalho Fernando Carvalho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Mas ainda vem Que te lembra Foi muito errada Sua decisão De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história Obrigado gente Super beijo no coração De cada um de vocês Obrigado pelo carinho Obrigado por marcar a presença Que você perdeu Um beijo no empresário Josué Obrigado viu Deve estar dormindo agora Mas amanhã ele veio Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Josué te amo Sempre vai ser eu 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 Sempre vai ser eu